Eu faço um nível 577, de vitória solvente, tá C2, um ponto C2 também de C2, alta tanta identidade, então vamo lá. Todo nível se assemeia uma enorme impressão de segurança máxima, com o nome apresentado limite de botos cedo e o start associado a eles. Os prisioneiros aqui afirmam o start há anos e até décadas, era uma da ilustra, embora as informações sobre as instâncias desse nível só tenham sido reveladas recentemente. Os prisioneiros afirmam de completa falta de diferença, em cada dia faz os prisioneiros perder essa noção de tempo, e o modo de arredar sobre tantos tempos passados nessa prisão podem ser imprecisas, então você fica muito tempo nessa prisão. Todos os prisioneiros que arredaram cumprir pena aqui, tiveram de trabalhar em seus próprios termos, e nenhum deles jamais testemunhou um prisioneiro sendo um gêmeo de libertado, então suponho que todos tenham sentação de prisão perpétua. A multidade avaliando pela prisão, geralmente a ordem de todos os prisioneiros que estapou, afirmam de todas as suas próprias entidades separadas de frente do que é outro que existe das prisioneiros. Eles se retusam a destrever-lo. Eles também se retusam a destrever a porpoção de prisioneiros por nada. Eles também são destritos como it. O texto espírita que eles não possuem da artista humana. Então eles não falam como tem são, só que eles parecem ser it. Ou seja, eles não têm tratado a artista humana. Cada bota de células é complementada por uma grande porta separada. Os prisioneiros são proibidos de entrar em bota de células. Eles são suspeitos e soltados pelos dados da sequência de passar pela porta. TATUS. Bota de células. Essas sacos sejam bota de células com um número de aparentemente relatórios de células. Cada célula tem uma cama e um banheiro. Cada prisioneiro está desviado para uma espera. Se esteja aqui. Durante o tempo de bater e sono. TANTINA. Todos os dias, todos os prisioneiros são ordenados a se aposentar, apresentarem na TANTINA. Mais próxima para cada bota de células. Existe uma TANTINA ao lado com uma transidade de cadeira e mesa. Dependendo do tamanho do bota que este for atribuído. Você deve comer outra usada e se ave, independente de você estar com fome ou não. Ou tal é a comida, por um caso contrário, ou seja, alimentando a força. A comida servia a tosia aparentemente de apoio. De comida horrível. A comida do amê. Uma das TANTINA aparentemente servia a Itpan. Uma vez, embora os prisioneiros tenham sido milhosamente curados no dia seguinte ao domínio na enfermeira, independente do estágio em que estavam. Então, um dia de comer o Itpan e eles foram procurados na enfermeira de uma forma normal. COZINHA. Esta sala está diferentemente da nossa notícia. E os dadas entraram em sair redormente com comidas de servir o prisioneiro na hora da comida. Os prisioneiros se uniram para dentro. Todos os dadas entraram e saíram de servir como assassins, só existe todo um meu. Os dadas entraram confiantes, apesar desse dom. Se um prisioneiro torcedia entrar na cozinha, eles nunca mais voltarão. Se for a hora de comer, ele está no início, no terceiro, a TANTINA me esteve a ser servido menos. Depois, eles estão se tornando de muita polva. Se a TANTINA seja o prisioneiro. Então, essa TANTINA pode ser o prisioneiro. Vou remetir o meu café e depois eu vou continuar. A enfermaria. É uma sala composta por vários litros médicos para cada bota do céu. Existe uma enfermeira próxima a ele, que usa o tamanho independente de tantas células ou tipo de aliança. Essa sala, não. Essa sala parece sempre fazer sempre que os prisioneiros têm pensão para entrar. Você pode ter uma ideia. Então, se você é domicilionário, independente de onde está em uma cama ou não, será acordado por um dado. No dia seguinte, em todos os seus instrumentos, independente da gravidade, curando, a menos que você esteja morto. No caso de que, para se mencionar, estamos precisando ser amoldáveis, uma enfermeira, curtuada, uma doença associada a ele, mesmo que vocês não conseguiam passar o estado de trato. Ainda falta mais de pouco. Sala de funcionário. Para cada carteira do céu, uma sala de funcionário é um lugar. O tamanho dessa sala de funcionário é um lugar. A situação é um lugar. O trato de trato de trato, a trato de trato, a trato de trato de trato de trato de trato, a trato de trato de trato, a trato de trato de trato, a trato de trato de trato. É uma história para ter metal cinza. Se alguém que está entrando na sala, é um lugar, ou seja, tentando fazer um lugar, será substituído ao prisioneiro interamente. No entanto, um prisioneiro consiga abrir a porta e testemunhar isso, a descrever que uma sala estrua sem ela. Se os lágrios entraram nessa sala, como estão feitas, apesar de estudo. Qualquer prisioneiro que realmente entrar na sala, nunca voltarão lá. Tanto isso realmente serve para uma misteriosa no dia seguinte. Tempo ou não, essa sala dos prisioneiros é super sido desconhecido. Não tem prisioneiro desconhecido. Tem prisioneiro que não sabe onde foi e se entra nessa sala. Exitório do diretor. Não se sabe onde é necessário estar utilizado ou é difícil. Se eu dar de ouvir você, também é subir toda a espécie de prisão. Ele ouve a atitude de isso no diretor. Dizem histórias. Se isso acontecer, o diretor da mente continua a sutil prisão e o exceito recebeu um termo somente do ano do sono para ser ensustado por uma tarde até a exitória do diretor. Eles nunca voltarão e a cantina geralmente serve para a mistura no dia seguinte. Tempo ou não, é o prisioneiro se parecido e é de sua ensino. Regime. Para cada bota certo, o prisioneiro a vive e tem que ser de uma exime. Houve vários relatos no fim e sobre o que o regime realmente é. Então, assume se cada bota certo é uma exime gerada diretamente. O regime tem que ser diferente, vem sentada, sido de vista toda. Então, vamos ler aqui. Dorme. Os prisioneiros são trantados em suas celas e devem deitar em suas camas, dormindo de verdade ou apenas fingindo dormir. Os dados vão situar os prisioneiros em sua cama. Sem contar o prisioneiro que não esteja em sua cama, eles entretam um na cela e bateram um no prisioneiro. Deixando-o inconsciente. Então, neste período de tempo terminado, os dados estão sendo cada prisioneiro a única exceção. Aí, se ação para o prisioneiro já estiver dormindo na enfermeia. Os prisioneiros estão trantados em sua cela, mas devem ser atordados em sua cela, mas devem atordar os dados ainda situando os botes de cela. Se um prisioneiro aparece, está dormindo em sua cama. Os dados estão longe na cela e atordando o prisioneiro. Se isso não for possível, o preço será transportado para a enfermeia onde fica em uma cama médica pelo resto do dia. E durante o período de estudo. O dia seguinte o prisioneiro será curado, sentindo enfermeia e possam se levar a ser inconsciente de ser atordado. Tempo livre. Os prisioneiros podem sair de suas celas e podem explorar a prisão. Eles podem entrar em qualquer cela. Tipo, o que pode ser fazer, se quiser, os dados levarão pela prisão sem destino. Os recursos são obrigados a entrar em tiras de citar de uma cadeira. Os dados vão continuar na cidade. Seis retuais a fazer isso, um dado é a estrutura até a titular de uma cela. Os prisioneiros são forçados a comer, que os dados servem. Os prisioneiros são... Pomeio. Os prisioneiros são forçados a entrar no banheiro e ficar subindo o chuveiro. Funciona até que o tempo se permane e termine. Seu prisioneiro se sustenta a fazer isso, um dado é a estrutura até que ele o limpa. Não entendo que alguns estão assistindo no exame que está da bola do céu. Todos eles incluem seis mais horas de tempo do sono dos estritos. Pelo menos uma hora de santina de uma hora. Pelo menos um tempo de banheiro de uma hora. Então você tem que fazer todas as regras. Não corte dela. Vamos lá, né? Vamos continuar. Entidades. Gradas. Colônia que possam passar a todos os níveis, pode ser considerada uma colônia. Pois é uma prisão numerosa, onde existe em todos os níveis. Embora não se saia muito sobre ela. Em Taras e Saís. Não tem uma colônia aqui que se chama Gradas, por todo mundo. Em Taras e Saís. Não se saia muito sobre esse nível, pois só distorbe até os sentimentos. Os prisioneiros aqui, além de ter dormido um encarno e foram capturados pela polícia em outros níveis. Os prisioneiros já estão tornando em suas telas. Então, se você acha que você tomou um atalho em outro nível, você pode parar. A polícia pode ir do nível e pode se perder. Para os prisioneiros do Cedista, eles afirmaram que não estiveram em algum atalho e já trabalham em um nível de atalho. E vários prisioneiros trabalham dessa maneira, ainda estão desprezívelmente se encontrando no vazio. Então esse nível não tem saída, beleza? Então acho que isso aí foi o nível 177 a prisão de sedulança máxima. Se você gostou do vídeo do site, se inscreva no canal e ative o sininho aí para poder voltar a não. E até o próximo vídeo. E eu acho que eu vou ficar por aí. Por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. E deixe o like também, porque eu acho que ajuda demais, beleza? E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.